Olá, meu nome é Julian Barros, sou professor de Direito Administrativo. Estou presente esta semana com vocês para o curso de Procedimentalização em Regime Jurídico Público, Processo, Procedimentalização em Regime Jurídico Público. A aula de hoje, princípios, princípios do processo administrativo, princípios informadores da procedimentalização administrativa. Estão comigo presentes os alunos Ana Luíza, César Alexandre, Patrícia, sejam todos bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Saberdireito arroba stf.jus.br. Eu peço para você identificar o tema abordado Procedimentalização em Regime Jurídico Público. Eu peço para você indicar o nome do professor para ser encaminhado adequadamente. Ok? Tenho o maior prazer de responder todas as dúvidas. Bom, na aula passada, na verdade, nas duas últimas aulas, a primeira, falei sobre Regime Jurídico Público, Regime Jurídico de Direito Administrativo, fiz a desconstituição do Regime Jurídico Público, que normalmente está para a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público, e mostrei a necessidade, diante de uma nova realidade, de um sistema principiológico diferenciado. Um sistema voltado para a implementação das garantias dos direitos fundamentais e da sua procedimentalização. A proposta apresentada será, é, na verdade, a formação do regime jurídico pela implementação dos direitos fundamentais e a sua procedimentalização. Mas, ao passar, eu mostrei os escopos da procedimentalização dos atos administrativos. Quais são as finalidades do Estado procedimentalizar suas decisões? Chegamos a algumas conclusões. Quais foram as conclusões alcançadas? Primeira, a procedimentalização possibilita controle. Se a administração pública procedimentaliza os seus atos, ela possibilita, com maior eficácia, com maior efetividade, um controle interno e um controle externo dos órgãos públicos competentes, controle, inclusive, da própria sociedade. Segundo, a procedimentalização é um instrumento democrático. Na nossa, no nosso país, República Federativa Brasileira, todo o poder emana do povo, temos soberania popular. A procedimentalização possibilita a implementação do sistema democrático, participação dos interessados, evita atos arbitrários, evita o subjetivismo, evita atos abusivos, com desvio de finalidade. Terceira, proteção do patrimônio público. Em épocas em que visualizamos grandes desperdícios do dinheiro público, a procedimentalização também possibilita a defesa do patrimônio, a defesa do horário, patrimônio público. Quarto, redução dos encargos do Poder Judiciário. Se eu possibilito a maior participação dos interessados, sem dúvida alguma, as pessoas vão propor de uma forma menos severa ações do Poder Judiciário, já que elas participam do Poder Judiciário. E eu facilito o controle do Poder Judiciário sobre os atos do Estado. Celeridade da atuação do Poder Judiciário, efetividade da tutela judicial, quarto escopo. Senhoras e senhores, temos também a questão da boa administração, um direito público subjetivo a uma administração pública de qualidade, a uma boa administração, uma administração pública eficiente, implementando os direitos fundamentais. Também é importante na procedimentalização a questão do devido processo legal, de uma forma mais extensiva do que estamos acostumando. Tirar o devido processo legal só de atos acusatórios, implementar o devido processo legal na realização dos direitos fundamentais. Ao de hoje, princípios do procedimento, princípios do procedimento da procedimentalização administrativa. Vamos falar sobre alguns princípios gerais e alguns princípios próprios do procedimento administrativo. Primeiro princípio, oficialidade. Princípio da oficialidade. Já que a administração pública faz gestão do interesse coletivo, já que a administração pública tem o dever de realizar os direitos fundamentais, implementar políticas públicas, toda vez que ela quiser alcançar uma finalidade, o agente público tem o dever de iniciar um ato administrativo. Ele tem o dever de realizar o ato administrativo. Até por conta da característica da competência. As competências definidas em leis, elas são indeclináveis. O agente público não pode abster-se de realizar um ato administrativo. Ele tem o dever de realizar. Tudo isso vai informar que o processo administrativo, ele pode ser iniciado através de ato oficial. Ele é normalmente iniciado através de ato oficial. A própria administração pública é que dá início ao ato, ao processo administrativo toda vez que ela quiser alcançar um fim. Tudo isso, senhoras e senhores, independentemente do direito das partes de realizar requerimentos. As partes também podem iniciar um processo administrativo. Não tem problema algum, mas o princípio da oficialidade ele é próprio do processo administrativo. Esse princípio da oficialidade, ele vai ter algumas consequências interessantes no procedimento administrativo. Primeira consequência interessante é a produção de provas. A administração pública, ela tem o dever de produzir provas de ofício num procedimento administrativo. Já que o procedimento é oficial, ela não está limitada a apresentação das provas pelas partes. E aí vamos fazer uma diferença do princípio da verdade material e princípio da verdade formal mais para frente. Mas fato é que se a administração pública pode iniciar o processo de ofício, ela também pode produzir provas de ofício. O princípio da oficialidade também é interessante nas decisões administrativas. Se o processo é oficial, senhoras e senhores, a tutela da decisão administrativa, ela não está vinculada ao pedido feito pelo particular. Naturalmente, todo mundo tem direito a se dirigir a órgãos públicos e pedir informações, realizar pedidos. Está relacionado com publicidade, direito à informação, direito de petição. Artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. É assegurado ao cidadão o direito de realizar pedidos, requerimentos perante Estado, perante órgãos públicos, para assegurar a defesa de interesses próprios e para evitar atos abusivos. Se o cidadão faz um pedido perante a administração pública, ela tem que iniciar o procedimento administrativo. E naturalmente, diante desse pedido, ela precisa realizar uma informação, ela precisa dar uma resposta. Ela não pode ser omissa. Se você faz um pedido, você tem que ter uma resposta do Estado por uma questão de transparência. A resposta pode ser atendida, seu pedido pode ser atendido ou não. Fato é que eu evito, devemos evitar, é ilegal a omissão estatal. Entretanto, mesmo você realizando pedidos e a administração pública tem o dever de responder os seus pedidos, ela não está vinculada ao pedido realizado. Ela deve responder o que foi solicitado, mas ela pode ampliar o que foi solicitado. Ela pode ampliar e pode, inclusive, fornecer coisa diferente do que foi solicitado. Como assim, professor? Em processo civil, você sabe que a atuação do Estado Juiz, da jurisdição, tem uma característica própria que se chama o quê? Inércia. O Estado Juiz é inerte. A jurisdição é provocada diante da demanda proposta pelo particular. O Estado Juiz precisa responder nos limites da pretensão formulada. Em processo civil, ganha importância, temos uma grande aplicação à questão do princípio da distrição. A sentença está adstrita ao pedido, está vinculada ao pedido. E você, provavelmente, em processo civil, estudou os institutos da sentença citra, extra e ultrapetita. O Estado Juiz não pode responder menos do que foi solicitado. O Estado Juiz não pode dar mais do que foi solicitado. E o Estado Juiz não pode dar coisa diversa do que foi solicitado. Teremos sentenças luras nesse caso. Por conta do princípio da adstrição do pedido, a adstrição da sentença ao pedido. A sentença deve estar vinculada ao pedido. No processo penal, temos algo parecido também. Só que a pretensão do processo penal é um pouco diferente. O Estado Juiz, na pretensão penal, quando a pretensão penal é na proposta diante do Estado Juiz, o que está sendo pedido? Está sendo pedido, senhoras e senhores, uma condenação com base em fatos imputados. No processo penal, o juiz fica vinculado aos fatos imputados. O promotor de justiça, o Ministério Público, o titular da ação penal pública, ele conta fatos. Ele conta, ele descreve fato ilícito e pede condenação naquela imputação fática. No processo penal, o juiz está vinculado à imputação fática. Tanto é que ganha importância os institutos da Mutácio e da Emendácio Libelles. Mudança, senhoras e senhores, da acusação, alteração da acusação ao Mutácio Libelles e emendácio Libelles. Se o promotor de justiça, vamos dizer assim, conta, um caso, descreve um caso, uma imputação fática de um crime de homicídio doleso, no dia tal, tal hora, fulano de tal, com intenção de matar, desferiu facadas e fulano, né, em Beltrano e pede condenação com homicídio doleso, senhoras e senhores. Quando o Estado Juiz recebe isso, será que ele pode alterar a situação fática? Será que ele pode alterar a acusação? Vamos ver isso rapidinho. Emendácio Libelles, o juiz está vinculado à acusação. Ele não está vinculado ao pedido de condenação. Se o promotor de justiça descreve um fato, um homicídio doloso e pede condenação por furto, o juiz pode condenar por homicídio o quê? Doloso. Porque a vinculação está na imputação fática, não está no pedido. O que não pode o juiz no processo penal é desconfigurar isso, é desconfigurar a acusação e julgar numa acusação que não foi realizada. Sujeito conta, o Ministério Público conta uma acusação por homicídio doloso, pede condenação por homicídio doloso. O Estado Juiz verifica que o homicídio não foi doloso. Inquirindo as testemunhas, verifica que o homicídio foi culposo. Ah, mas é homicídio culposo. Pode o Estado Juiz aplicar a sentença condenando o autor do fato por homicídio culposo? Claro que não, porque eu não tive devido processo legal, eu não tive ampla defesa com base no homicídio o quê? Culposo. Ele vai fazer a mutácio Libelles, mudança da acusação. Ele precisa provocar o Ministério Público para o Ministério Público aditar a denúncia. Se não aditar, ele vai ter que absolver. Mas ele está vinculado ao quê? A acusação. O que ele não pode fazer é alterar a acusação. Não está vinculado ao pedido. O pedido ele pode alterar. Esses institutos bem próprios, um do processo penal, emendácio e mutácio, e a questão do princípio da adstrição da sentença ao pedido no processo civil, eles vão funcionar de forma diferenciada na jurisdição administrativa. Quando temos uma pretensão administrativa, a oficialidade faz com que o Estado possa decidir coisa diferente do que foi pedido. Porque compete ao Estado do juiz iniciar, compete ao Estado, desculpa, ao administrador iniciar procedimentos de ofício. Então, o princípio da oficialidade permite o Estado, administrador, julgar fornecendo coisa além do que foi pedido. Julgar, senhoras e senhores, procedendo pedidos de forma diferente do que foi realizado. Claro que o Estado não pode ser omisso. O que foi pedido ele precisa responder, por conta do direito de petição. Mas é possível ele definir direitos, tutelar situações de ofício por conta do princípio da oficialidade. Isso também vai fornecer um sistema diferenciado na parte recursal do processo administrativo. Compete ao próprio administrador público iniciar recursos de ofício. O direito de recorrer, que você estudou provavelmente do processo civil, ele é um colorado, é uma consequência do direito de ação. Os mesmos requisitos que você tem para o recurso, você tem para ingressar com ações do poder judiciário. O processo administrativo também. Se o processo oficial, o sistema recursal é oficial também. Compete aos superiores hierárquicos reverem de ofício decisões dos seus subordinados. Os recursos são utilizados também de uma forma geral de ofício. Esse é o famoso princípio da oficialidade. Próximo princípio, o princípio da informalidade. Senhoras e senhores, o procedimento, o processo em si é um instrumento. Um instrumento para alcançar um fim. O que vale mais? Alcançar o fim ou ficar adstrito a formalidades intrínsecas do processo sem alcançar o fim. O lógico que o mais adequado é alcançar o fim. Se o processo é um instrumento e a procedimentalização, procedimento, é exteriorização do processo, mais importante é alcançar o fim do que a própria formalidade dos atos intrínsecos no processo. Isso vai informar que um processo administrativo, os atos realizados no processo administrativo não dependem de forma específica. Bastam assegurar certeza, ressalvados os casos previstos em lei, princípio da informalidade. Naturalmente, temos processos administrativos altamente formais, estritamente solenes. Procedimento licitatório é formal, é solene, é uma exceção. Observe o artigo 4 da lei 8.666 de 93. É direito público subjetivo de todos que participam do processo licitatório exigir que a administração pública cumpra o procedimento da lei. Artigo 4º, parágrafo único. Os atos do processo licitatório são formais. Você que participa de um processo licitatório, você que é cidadão e quer fiscalizar o procedimento licitatório, você tem o direito público, o direito de exigir do Estado, um direito público subjetivo que o Estado cumpra as formalidades da lei. Mas, normalmente, os procedimentos administrativos não são formais. Princípio da informalidade. Você consegue observar isso no artigo 22 da lei 9784? Está expresso. Os processos, os atos do processo administrativo não dependem de forma específica. Ressalvados os casos previstos em lei, princípio da informalidade é um princípio implícito. Não está expresso na legislação, não está expresso na Constituição, mas faz parte de uma interpretação sistemática da procedimentalização administrativa. Cuidado! Cuidado! Observação para o artigo 22 e seus parágrafos. O processo administrativo é informal, mas ele precisa ser escrito. Ele precisa ser escrito em vernáculo, em bom português. Precisa ser datado, assinado pela autoridade competente. Mas, continua a ser informal. Mais vale a pena alcançar a finalidade do que a esterilização solene dos seus atos intrínsecos. Terceiro princípio, o princípio do devido processo legal. Falei sobre esse princípio na primeira aula. Falei sobre o princípio na segunda aula. Ninguém pode ser privado dos seus bens, da sua propriedade, da sua liberdade, se não de acordo com a lei. Eu quero que vocês interpretem o princípio do devido processo legal da sua forma efetiva. Não fique vinculado ao devido processo legal apenas em atos acusatórios. Não fique vinculado apenas em devido processo legal em pretensões individuais. Vamos aplicar o devido processo legal também para pretensões de direitos difusos, de direitos coletivos, de direitos individuais homogêneos. O devido processo legal é importantíssimo para os escopos da procedimentalização, para o controle da administração pública. O devido processo legal é importante para a democracia, participação dos interessados. Então, o escopo democrático, o escopo de proteção ao patrimônio público, a procedimentalização, o ato administrativo sendo realizado de acordo com o procedimento estabelecido pela lei, permite controle do patrimônio público, permite redução dos encargos do poder judiciário, permite o efetivo controle do poder judiciário, efetividade da tutela jurisdicional. E devido processo legal, procedimentalização administrativa permite atuação de uma atividade administrativa com qualidade, uma boa administração, um princípio da deficiência. Então, devido processo legal, ele é fundamental dentro dessa visão da procedimentalização administrativa. Lembrando que é necessário cumprir a procedimentalização pela opção do legislador. O legislador faz opções e a administração pública deve cumprir, sim, a opção do legislador. Lembrando também que o princípio da legalidade vem sofrendo transformações na sociedade atual. O princípio da legalidade não só está voltado mais para a atuação do legislador, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Vereadores. Hoje em dia temos uma administração pública policêntrica, papel fundamental das agências reguladoras. Vamos fazer a deslegalização do direito, atuação dos conselhos, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça. Temos a deslegalização, o princípio da legalidade sai um pouco daquele princípio formal e vai para outras atuações, para outros órgãos públicos que têm democracia pela sua atuação. Mas isso deve ser visualizado em outro encontro, em outra aula. Mas lembrando, sem dúvida alguma, que o devido processo legal, a administração pública deve atuar com a opção do legislador e com os órgãos públicos competentes para regulamentar aquele procedimento. Saio do princípio do devido processo legal e entro no princípio da verdade material. Que princípio é esse? Verdade material, verdade real? É claro que é até um pleonasmo, porque falar verdade que não é material, verdade que não é real, uma verdade de mentira, não é verdade, né professor? Com certeza. Mas o princípio da verdade material, ele veio para diferenciarmos o princípio da verdade formal, tradicionalmente o que é apresentado. Em causas que tutelamos o interesse das partes, o interesse privado, pretensões subjetivas privadas, dentro de uma procedimentalização, de um processo, o julgador realiza sua sentença, profere sua decisão de acordo com os fatos apresentados pelas partes. O julgamento, ele vem de acordo com as provas produzidas pelas partes. O princípio da verdade material não, em tutelas voltadas para interesses indisponíveis, em tutelas voltadas, se o interesse é indisponível, chegamos a um interesse público, eu inverti a premissa, não é isso? Se o interesse é indisponível, aí temos presente o interesse público, não raciocínio de forma contrária. Toda vez que estivermos diante de interesse disponível, interesse público vai atuar a verdade material. O Estado julgador, seja ele órgão jurisdicional, seja ele órgão administrativo, deve buscar a verdade real daqueles acontecimentos, para ter uma tutela judicial mais efetiva, uma tutela administrativa mais adequada, princípio da eficiência. Então, o Estado julgador, num procedimento administrativo, não deve se contentar com os fatos apresentados pelas partes, ele deve produzir provas. Claro, senhoras e senhores, o processo civil, muitas vezes você estuda o princípio da verdade formal em processo civil. Eu sei, a aula não é voltada para o processo civil, mas o processo civil tem sofrido transformações. Cada vez mais, diante do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, das ondas renovatórias, da instrumentalidade do processo judicial, tem exigido a lei, o aplicador do direito, nós temos exigido a atuação de um Estado juiz mais forte, mais voltada para a solução adequada dos conflitos, buscando a verdade material também daqueles acontecimentos. Mas isso, para uma aula de processo civil. Fato é que no processo administrativo, um órgão julgador deve buscar a solução adequada dos conflitos. E se ele busca a solução adequada dos conflitos, ele precisa alcançar a verdade real. Ele não se limita às provas produzidas pelas partes. O princípio da verdade material também possibilita a produção de ofício de provas dentro de um processo administrativo. Na verdade, a produção de ofício de provas no processo administrativo, ela está voltada para a oficialidade, está voltada também para a verdade material. Então, o ponto de um procedimento administrativo, o Estado, administrador público, não está limitado às provas produzidas pelos interessados. Ele mesmo deve determinar a produção de provas de ofício. O princípio da verdade material, ele vai possibilitar algo que veremos mais a seguir. Ele possibilita que o Estado, ao analisar um recurso administrativo, aumente, senhoras e senhores, o efeito devolutivo. E, inclusive, decida recursos de forma a prejudicar o próprio recorrente. A famosa reformácio impégios no processo administrativo e no recurso administrativo. Mas isso vamos verificar nas próximas aulas. Sem dúvida alguma, a reforma com prejuízo, a reformácio impégios, ela está ligada também, 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 não só apenas ao princípio da verdade material. Senhoras e senhores, princípio da gratuidade, princípio da gratuidade. O Estado juiz, ele só julga conflitos quando ele é provocado. Certo? Certo, professor. O Estado administrador público, a procedimentalização administrativa, não. Ela é iniciada de ofício. Ela é iniciada de ofício e a própria administração pública tem interesse em realizar aquele julgamento. Olha que coisa estranha. O próprio Estado inicia o procedimento, o próprio Estado tem interesse, o próprio Estado realiza o quê? O julgamento. Como regra geral, o Estado não pode cobrar despesas no processo administrativo, o princípio da gratuidade. Se ele inicia o procedimento, se ele é interessado no procedimento, se ele julga o procedimento, regra geral, o processo será gratuito. É um princípio implícito, mas é um princípio importante também para o processo administrativo, ressalvar dos casos previstos em lei. Isso vai deflagrar também para os recursos. Normalmente, recursos administrativos não dependem de preparo, salvo casos específicos. Mais para frente, vou analisar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 21, relacionado também com o requisito do preparo e admissibilidade do recurso administrativo. Mas deixo para analisar esse tópico na próxima aula, no tópico de recursos administrativos. Gratuidade, serenidade, princípio da serenidade, voltado com sequência lógica do princípio da eficiência. Artigo 37, caput da Constituição determina que a atividade administrativa deve ser eficiente, deve resolver os reclames da sociedade, efetivando os direitos fundamentais. Preciso dar à sociedade exatamente seus direitos, implementação das garantias individuais e para isso eu preciso ter uma atuação célere. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Os processos administrativos, inclusive os processos judiciais, devem ter uma razoável duração, garantindo a celeridade de sua tramitação. O que é uma razoável duração? Razoável duração é uma duração adequada. A solução daquele conflito deve ser realizada num tempo adequado, garantindo a celeridade de sua tramitação. Temos vivido, sim, épocas em que o legislador volta a frisar, se preocupa muito com o processo judicial. E está certo. É inadmissível um processo judicial durar 15, 20, 30 anos. Temos metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas, senhoras e senhores, essa exigência de um processo judicial célere, de um processo judicial razoável, eu também não posso deixar de exigir da administração pública. Ela também precisa chegar a soluções adequadas de uma forma célere, de uma forma rápida. Isso é eficiente. Isso é um princípio fundamental. O artigo 5º, inciso 78, tornou-se expresso com a Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Vamos falar um pouquinho sobre ampla defesa e sobre contraditório. Princípio da ampla defesa e princípio do contraditório. Se os dois princípios são importantíssimos, se os dois princípios são bases, formam uma base do Estado Democrático do Direito. Eles estão expressos na Constituição. Dá uma olhada no artigo 5º, inciso 55. Eles informam que aos litigantes, num processo administrativo e num processo judicial, devem ser assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório e dos recursos a eles inerentes. Toda vez que tivermos uma acusação, toda vez que tivermos conflito de interesse, eu preciso dar ampla defesa, eu preciso dar contraditório. Esses princípios, eles também estão expressos nas leis de processo administrativo. Observe o artigo 2º da Lei 9784, que você vai verificar princípio da ampla defesa e princípio do contraditório. Observe o artigo 3º da Lei 9784. Também vai falar sobre garantias voltadas para o princípio da ampla defesa e para o princípio do contraditório. Vamos falar um pouquinho sobre essas garantias de forma bem sucinta. Importante. Quais são as consequências do princípio da ampla defesa? O que a doutrina pede para a ampla defesa? Temos cinco consequências básicas para o princípio da ampla defesa. Primeira consequência básica para o princípio da ampla defesa. Informação sobre a acusação. O princípio da ampla defesa é um princípio voltado para a acusação. Para o acusado, desculpa. O acusado precisa ter acesso sobre a acusação. Se você não informa o acusado que está sendo imputado a ele, como ele vai se defender? Então, a primeira coisa relacionada com a ampla defesa, sem dúvida alguma, é informação sobre a acusação. Por isso, ganha relevo nas leis procedimentais a citação dos interessados. E fica aqui uma crítica aos procedimentos administrativos disciplinares. Os aplicadores dos direitos estudantes, vocês vão verificar no PAD, no processo administrativo disciplinar, a intimação do servidor público acusado, normalmente, só vem depois da fase de instrução. Isso é um absurdo. Vamos notificar, intimar o servidor acusado numa infração disciplinar para apresentar defesa formal depois da fase instrutória. Essa informação sobre a acusação deve ser antes da fase instrutória. Por quê? Porque o servidor público deve participar da fase instrutória sabendo qual é a acusação formalizada. A desculpa do Estado é porque o princípio da verdade material prevalece no processo administrativo. Não devemos aceitar isso. O certo é exigir uma reforma da legislação procedimental e exigir imediatamente cientificação. Ciência do acusado sobre a acusação dos processos administrativos disciplinares. Então, ganha relevo, sem dúvida alguma, a informação sobre a acusação. Outra questão voltada para a ampla defesa. Acesso material aos autos do procedimento. Qualquer acusado precisa ter acesso material aos autos do procedimento, a materialização do procedimento. Estamos em 2012, eu sei, mas a grande maioria dos procedimentos ainda são feitos através de papel. Então, você tem que fornecer ao acusado, seu defensor, seu procurador, acesso material a essa procedimentalização. E palmas para o Supremo Tribunal Federal com a súmula vinculante número 14. Está voltada para o devido processo legal, está voltada para a procedimentalização e, é bem verdade, está voltada também para o princípio da ampla defesa. O que diz a súmula vinculante número 14? Que indiciado, seu procurador, tem acesso às provas produzidas e documentadas no inquérito policial para garantir o seu direito de defesa. Vamos sair daquele papo tradicional que o inquérito policial não é acusatório, só é inquisitivo. Portanto, vamos negar direito de defesa no inquérito policial. O sujeito só vai se defender na fase de instrução do processo judicial. Negativo. preciso deixar, diante da procedimentalização do devido processo legal, a defesa, o acesso às provas produzidas e documentadas no inquérito policial. Interessantíssima. Essa súmula é um marco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na doutrina tradicional do processo penal. Então, primeira questão de ampla defesa, informação sobre a acusação. Segunda questão da ampla defesa. Segundo postulado da ampla defesa, acesso material às provas, acesso material aos autos do procedimento. Terceiro, senhoras e senhores, terceiro postulado aplicativo no princípio da ampla defesa. Terceiro postulado aplicativo do princípio da ampla defesa, o direito à autodefesa. Dentro de um procedimento administrativo, a parte que tem interesse daquele procedimento, tem direito a se defender, tem direito a se dirigir à autoridade competente e contar a sua versão dos fatos. Isso dá legitimidade, isso está relacionado com a democracia. Ele tem direito, inclusive, de ficar calado. Se quiser, não tem problema, fique calado. E a omissão, senhoras e senhores, não deve naturalmente ser considerada como presunção de culpa. Claro que, às vezes, a omissão dentro de um procedimento leva a prejuízos. Prejuízos processuais, prejuízos materiais. Gera, em determinados casos, se essa omissão foi total, revelia. Mas a revelia é outro instituto. Fato é que, dentro do direito de defesa, tem a questão da omissão silêncio. O silêncio não pode ser considerado presunção de culpa. Senhoras e senhores, quarto postulado aplicativo para a ampla defesa, direito de produção de provas. No procedimento administrativo, eu também preciso assegurar às partes possibilidade de produzir provas para corroborar com o que foi informado. Isso também está relacionado com o devido processo legal. Provas lícitas no procedimento. Normalmente, no processo administrativo, temos utilização de prova lícita. Processo penal, aí sim, você vai visualizar exceções para a produção de provas ilícitas, principalmente pela defesa. Mas fato é, fato é, se o processo judicial utilizou provas ilícitas, eu posso corroborar dessas provas no processo administrativo. Jurisprudência do STJ está nesse sentido. Mas, normalmente, no processo administrativo, vamos ter o quê? Produção de provas lícitas, legítimas, legais. E, por último, a questão da defesa técnica. Sujeito que está sendo acusado de um procedimento, sujeito que participa de um procedimento administrativo, ele tem direito a ser defendido por uma pessoa que tem técnica na atuação procedimental. Tem direito de utilizar um advogado. É necessário garantir isso no Estado Democrático de Direito. Vamos utilizar uma pessoa que teve uma instrução voltada para a atuação das leis. Eu preciso garantir isso, sem dúvida alguma, ao cidadão ou ao administrado dentro de um processo administrativo. E o princípio do contraditório, senhoras e senhores? O princípio do contraditório, ele não está só para acusação, ele está para qualquer parte de um procedimento. O princípio do contraditório está relacionado com a dialética de um procedimento. Para termos uma decisão mais justa, para termos uma decisão efetiva, para termos uma decisão democrática, política, com participação de todos os interessados e uma decisão que consiga visualizar 360 graus aquele tipo de conflito, eu preciso fornecer princípio do contraditório. As partes de um procedimento, elas têm o direito de ser informadas e a se manifestar a respeito dos atos procedimentais realizados pela outra parte. Dentro de um procedimento, quando uma parte realiza um ato, eu preciso informar a outra parte. E essa outra parte tem direito a se manifestar a respeito dos atos processuais produzidos pela outra parte. Tanto acusação como defesa. É a dialética para termos decisões mais justas. Naturalmente, o contraditório, ele é muito utilizado também pelo princípio da ampla defesa. Lembrando que a Constituição também assegura os recursos a eles inerentes. O princípio do duplo grau, o princípio do duplo grau de jurisdição também é importante na esfera administrativa. Lembrando que o princípio do duplo grau de jurisdição não é considerado como um princípio expresso na Constituição. É um princípio implícito na Constituição. Você precisa utilizar o artigo 5º, parágrafo 2º do SCF. Ele está expressamente previsto no Pacto São José da Costa Rica, mas ele é interessante também e ele possibilita uma decisão administrativa mais eficiente, mais adequada para aquela solução, para aquele conflito que foi decidido pelo administrador público. Essas são as premissas básicas do princípio da ampla defesa e do contraditório. O princípio da segurança jurídica. A última aula vai ser voltada só para o princípio da segurança jurídica e atuação administrativa. segurança. O cidadão gosta de segurança. As pessoas precisam de segurança. Essa segurança que todo mundo necessita no seu relacionamento. Essa segurança que você precisa na aplicação dos recursos financeiros, na sua atuação profissional. Daí essa grande procura por concursos públicos, por conta da estabilidade. Porque você, cidadão, necessita de segurança para ser feliz, para viver com dignidade, de acordo com a realização das suas necessidades. Essa segurança eu também preciso levar para o campo jurídico. O direito trabalha com a realidade. O direito também precisa assegurar segurança jurídica. Preservação de situações jurídicas estabilizadas, consolidadas. Vamos preservar situações jurídicas consolidadas e estabilizadas. Isso também deve ser utilizado no processo administrativo. Como isso pode ser visualizado para a gente, essa segurança jurídica? De várias formas. Segurança jurídica está relacionada com decadência, com prescrição de direitos. Segurança jurídica está relacionada com preclusão em um procedimento administrativo. Nós vamos analisar isso na nossa quinta aula. segurança jurídica está relacionada com proibição de uma aplicação de um ato administrativo ferindo o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. A lei determina. A lei maior, a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 36, é expresso. A lei não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Se a lei, senhoras e senhores, que está num patamar maior do que o ato administrativo, porque o ato administrativo deve seguir o princípio da legalidade, quanto mais o ato administrativo deve respeitar essas situações estabilizadas, como a coisa julgada e o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, coisa julgada e a decisão judicial que não cabe mais recurso, coisa julgada aqui também no sentido material e mutabilidade da decisão judicial. Ato jurídico perfeito, o ato realizado de acordo com as leis vigentes à sua época e o direito adquirido, aquele que já faz parte do patrimônio do seu titular. Segurança jurídica, então, faz a administração pública preservar direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Segurança jurídica, senhoras e senhores, também impõe para a administração pública proibição de uma aplicação retroativa de nova interpretação. Quando a administração pública interpreta uma norma, a administração pública executa a lei, ela age de acordo com a lei. Para executar a lei, para aplicar a lei, é necessário interpretar a lei. Mas muitas vezes o administrador público modifica a sua interpretação. É comum. Temos os fenômenos da mutação constitucional, temos os fenômenos da interpretação conforme a Constituição, evolução de uma interpretação. Às vezes a administração pública muda a sua interpretação diante de uma norma. Isso não é verdade, não é proibido. A sociedade está em evolução e é necessária a mudança de interpretação para adequar aos reclames da sociedade, para implementação dos direitos individuais. Ninguém precisa estar preso ao passado. A sociedade está em evolução. Mas quando a administração pública altera uma interpretação sobre uma norma, ela não pode aplicar isso para o passado. Porque ela pode mexer com situações jurídicas o quê? Consolidadas. Então, eu tenho uma vedação, aplicação retroativa de novas interpretações. Interessante destacar que isso está expresso no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da lei 9784, barra 99. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, determina especialmente que a administração pública não pode aplicar nova interpretação de forma retroativa. Claro, você vai afirmar comigo, professor, mas se for aplicar para o passado, para melhorar, para utilizar uma forma mais adequada à implementação das garantias fundamentais, é possível a interpretação para o passado. A interpretação para o passado de forma favorecida é possível, com certeza. Nesse sentido, a lei estadual do Rio de Janeiro foi mais eficiente. Uma lei que veio 10 anos depois. Artigo 2º da lei 5427, de 2009, inciso 12, proíbe uma interpretação ser utilizada de forma retroativa para prejudicar o particular. Essa deve ser a interpretação correta. Segurança jurídica também está voltada, senhoras e senhores, para algo que se chama coisa julgada administrativa. Mais para frente, vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar com esse mito, se existe ou não existe coisa julgada no campo administrativo. Vou deixar mais para frente para falar sobre isso. Coisa julgada administrativa, vou falar na quinta aula. Segurança jurídica, senhoras e senhores, também está relacionada com a proibição de condutas contraditórias. O famoso venire contra factum proprio. O Estado não pode utilizar do seu poder pessoas prerrogativas para agir de forma contraditória. Isso fere em outro princípio. O princípio da proteção à confiança legítima. Qual é a finalidade do princípio da proteção da confiança legítima? Na verdade, é o aspecto subjetivo da segurança jurídica. A segurança jurídica está implícita na Constituição e ela está expressa nas leis de processo administrativo. Observem o artigo 2º da 9784, observem o artigo 2º da 5427 de 2009 do Estado do Rio. Proteção à confiança legítima está implícito na Constituição, mas está expresso. Importante destacar o legislador do Estado do Rio de Janeiro que colocou de forma expressa proteção à confiança legítima. Na verdade, isso é um aspecto subjetivo. O cidadão que confia nos atos produzidos pelo Estado, os atos realizados pela administração pública, eles possuem presunção de legalidade, presunção de legitimidade e veracidade. Isso informa, isso tem uma incidência no campo dos direitos fundamentais importantíssimas. Por quê? Porque o cidadão, quando verifica a prática administrativa, ele passa a se comportar com a atuação do Estado. Ele passa a ter pretensões, ele passa a ter uma base, ele passa a realizar os seus direitos com base na atuação da administração pública. E o Estado não pode, senhoras e senhores, violar essa proteção à confiança legítima que o cidadão, que o jurisdicionado tem sobre ele. E isso, mais para frente, vai ser analisado também no campo do venire contra factum próprio. Proibição da administração pública atuar de forma contraditória, abusando do seu poder, abusando do seu direito, violando, senhoras e senhores, a proteção da confiança legítima, um aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica. Senhoras e senhores, participação, outro princípio importantíssimo no processo administrativo. Se a administração pública for realizar um procedimento normativo, se a administração pública for realizar um procedimento que tem decisão no campo dos direitos individuais, ela precisa chamar todos os envolvidos a participarem. Isso está relacionado com o devido processo legal. Todos aqueles que possuem interesse no procedimento administrativo, eu preciso assegurar o direito de participarem do procedimento. Isso está relacionado com democracia, se todo poder emana do povo, senhoras e senhores. Se o cidadão, se a soberania popular é o que aumenta a atuação do Estado, quando o Estado for chegar a uma solução, ele precisa possibilitar a participação dos interessados. Isso faz legitimidade, isso gera legitimidade de atuação administrativa. É o escopo da procedimentalização voltado para a democracia. Por último, princípio da motivação. A administração pública deve motivar os seus atos no procedimento administrativo. Motivar nada mais é do que indicar, apresentar os motivos fáticos e jurídicos que determinaram a prática do ato. Motivação é um princípio implícito da Constituição, é um princípio expresso nas leis procedimentais. Está expresso no artigo 2º, por exemplo, da lei 9784. A motivação é importante para possibilitar controle perante os órgãos, controle externo e controle interno, controle externo, realizados por outros órgãos do Estado, pelo poder legislativo, inclusive pelo poder judiciário. A partir do momento que a administração pública motiva suas decisões, ela facilita controle. O princípio da motivação está voltado diretamente também para uma atuação administrativa mais eficiente, direito fundamental de todos os cidadãos. Vamos às perguntas, vamos lá. Professor, a motivação é necessária para todos os atos administrativos? Ótimo. Patrícia perguntou, professor, a motivação é necessária para todos os atos administrativos? Vamos entender que sim, Patrícia. Dentro dessa questão da procedimentalização administrativa, dentro dessa questão do escopo que possibilita controle, do escopo que possibilita a defesa do patrimônio público, do escopo que possibilita a redução dos encargos do poder judiciário, facilidade do poder judiciário de controlar a legalidade dos atos da administração pública, vamos entender que sim, que a motivação vai ser necessária para os atos vinculados e principalmente para os atos discricionários. É comum o administrador público falar que a discricionariedade tem conveniência e oportunidade. Portanto, não seria necessário motivar. É comum a defesa do subjetivismo da administração pública diante da discricionariedade. Não vamos nos deixar levar por essa argumentação. A motivação possibilita o controle dos atos da administração pública. A motivação possibilita toda a sociedade verificar o porquê a administração pública chegou àquela solução. Por que ele entendeu que aquele interesse prevaleceu sobre outra situação legítima? Eu chamo a atenção, sem dúvida alguma, do artigo 48 da lei 9784. Prova de concurso público, normalmente prova objetiva, você tem que ter atenção expressa no artigo 48 da lei 9784, que vai determinar quando os atos da administração pública precisam ser motivados. Normalmente a perguntinha está voltada para aquele artigo. Naturalmente é um rol meramente exemplificativo. Isso é um princípio, não é um rol taxativo. Agora, para defender o princípio da motivação, é necessário sim, por uma questão do escopo do controle, por uma questão do escopo da democratização, exigir da administração pública motivação para os atos discricionários e para os vinculados também. Vinculado é mais fácil porque o controle de legalidade é imediato. A administração pública segue cumprindo a lei e quem realiza o controle só verifica se foi cumprido ou não o estabelecido da lei. Professor, nos processos administrativos, a participação de advogado é obrigatória? Excelente pergunta. Bom, participação de advogado no processo administrativo é obrigatória? Cuidado com isso. Primeiro, senhoras e senhores, a capacidade que você, no direito, no processo civil, a capacidade postulatória que você estuda no processo civil, exigência de você atuar dentro do processo civil, uma pessoa que tenha tecnidade, tenha técnica, seja formado para atuar dentro de jurisdição, ela não vai ser exigida no processo administrativo. Basta verificar, artigo 3º da 9784, que fala que a utilização de advogado no processo administrativo, ela é facultativa. Isso, inclusive, facilita a atuação da administração pública, isso está relacionado também com direito de petição. Já que a atuação do administrado dentro do processo administrativo está voltada para o direito de petição, está voltada para publicidade, eu preciso acessar, eu preciso possibilitar o acesso de uma forma mais efetiva. Então, se eu exigisse sempre a participação de advogado, eu estaria limitando a atuação do administrado na esfera administrativa. Então, a atuação é facultativa. Se ele quiser, pode utilizar, inclusive fazendo valer a possibilidade da defensoria pública. Para a atuação, a defensoria pública, ela serve para atos, para procedimentos judiciais e para processos extrajudiciais também. Interessante destacar, para finalizar essa pergunta, a subvinculante número 5 da STF, dos processos administrativos disciplinares, vocês devem lembrar, a participação do advogado, ela é facultativa. Procedimento administrativo disciplinar, servidor público, se quiser, utiliza, se quiser, não utiliza advogado. Muito bem, senhoras e senhores. A aula de hoje foi voltada para os princípios do processo administrativo, da procedimentalização. Falei sobre o princípio da oficialidade que permite à administração pública iniciar um processo de ofício, claro, independentemente o direito assegurado às partes de provocar a jurisdição administrativa. Princípio da oficialidade que é importantíssimo no campo de produção de provas, nos atos procedimentais da administração pública, que é importante também no estudo dos recursos administrativos, no efeito devolutivo dos recursos administrativos que vamos examinar mais para frente. Princípio da oficialidade é um princípio implícito na Constituição e implícito nas leis procedimentais. princípio da informalidade. O processo, ele sempre precisa ser visualizado como instrumento, ele não é uma finalidade em si mesmo. Então, normalmente, os atos realizados no processo administrativo não dependem de forma específica, eles devem ser precisos, devem assegurar certeza, mas não são solenes, ressalvados casos previstos em lei. Cuidado, ele não é formal, mas ele precisa ser escrito, datado e assinado pela autoridade competente. Cuidado também porque existem procedimentos da administração pública que são formais, que são solenes a exemplo do processo licitatório. Artigo 4º da Lei 8.666. Falei sobre o devido processo legal, uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que determina que ninguém deve ser privado da sua liberdade, dos seus direitos, da sua assertividade, se não de acordo com a lei. Peço para todos exaurirem esse princípio. Esse princípio tem um âmbito de aplicação que não está restrito apenas a procedimentos acusatórios. Peço também a utilização do devido processo legal para procedimentos voltados para interesses difusos, direitos coletivos e individuais homogêneos. Princípio da verdade material, um princípio que determina que a administração pública, para alcançar a realização e implementação dos direitos fundamentais, deve buscar a verdade real dos acontecimentos na solução daquele conflito. Para uma atuação de uma boa administração pública, para a atuação de um direito administrativo eficiente, a administração pública não deve se contentar com a verdade dos fatos apresentados pelas partes. Também possibilita a ela produzir prova de ofício e vamos verificar mais para frente, possibilita a tal da reformação impégios, reforma com prejuízo no campo dos recursos. Princípio da gratuidade, permite o administrado participar de um procedimento administrativo independentemente, cobrança de despesas, porque o procedimento é oficial, porque quem julga é a própria administração pública e ela é interessada. Ressalvado, claro, os casos previstos em lei, é um princípio implícito. Princípio da celeridade, sagrou-se expresso na Constituição a partir da emenda constitucional 45 de 2004, artigo 5º, inciso 78, é assegurado a todos os administrados uma razoável duração do processo administrativo e a celeridade da sua tramitação. Falei sobre o princípio da ampla defesa e do contraditório, seus postulados e aplicativos próprios. Acesso à informação, acesso à informação sobre a acusação, acesso material aos autos do procedimento, direito à autodefesa, possibilidade de produção de provas e direito à defesa técnica. Falei também do contraditório, a dialética no processo administrativo, segurança jurídica, situações jurídicas estabilizadas. O Estado precisa proteger situações definitivas estabilizadas, não violando a legítima expectativa, a proteção, a confiança do administrado. Segurança jurídica implícito na Constituição, expresso nas leis procedimentais e proteção da confiança, expresso na lei 5427 do Estado do Rio de Janeiro. Falei sobre a participação, procedimento administrativo, ele precisa ter participação dos interessados para possibilitar a atuação, senhoras e senhores, o escopo da democracia. Estado brasileiro, ele é democrático, ele é republicano, todo poder emana do povo. Se eu tenho interessados dentro de um procedimento, esses interessados precisam participar. E por último, o princípio da motivação, está implícito na Constituição, está expresso nas leis procedimentais, determina que a administração pública indique os pressupostos fáticos e de direito jurídicos que determinaram a prática do ato administrativo. Eu chego ao final dessa terceira aula e eu lembro, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para o saberdireito.stf.jus.br. De novo, saberdireito.stf.jus.br. Não esqueça de indicar o tema da aula Procedimento de Mentalização e Regime Jurídico Público em nome do professor Julián Barros. Convido a todos a assistirem esse saberdireito no YouTube, www.youtube.com.br saberdireitoaula. Também convido a todos vocês para os nossos programas de Saber Direito Responde e Saber Direito Debate. Esses dois programas também estão, também possuem acesso no YouTube, www.youtube.com.br. Saberdireito Responde, www.youtube.com.br. Saberdireito Debate. Todos estão convidados para minha próxima aula. Eu vou abordar recursos administrativos. Espero que vocês tenham gostado. Espero e conto com a presença de vocês no meu próximo tema. Até!